Dia 15, neste domingo, em torno de 147 milhões e 900 mil eleitores estarão aptos a votar nas eleições municipais. Um crescimento de 2,66% de eleitores em relação às eleições municipais de 2016. Mulher com ensino médio de 35 a 59 anos é o perfil majoritário do eleitor que votará domingo nas eleições municipais de 2020. Esse contingente elegerá novos prefeitos e novos vereadores em 5.569 municípios brasileiros. Não participarão de votação eleitores do Distrito Federal e de Fernando de Noronha, que não tem prefeito. Quais as transformações do voto ao longo do tempo? Como escolher candidatos nessas eleições municipais? Sabemos todos, enquanto um ato político, o voto surge no Brasil em 1500, mais precisamente em 1532, quando é escolhido para a Câmara Municipal de São Vicente, feita a primeira eleição em 1532. Dessa história colonial até o nosso processo eleitoral atual, o voto sofreu inúmeras transformações que nós vamos nos atentar. Até 1821, o voto se dava apenas no âmbito municipal, não existiam partidos políticos, né? E o voto era aberto e as eleições contavam apenas com a participação dos homens livres, né? E também eleições, logicamente, notadamente marcadas por fraudes. Já na época do Império, ainda aconteciam as fraudes, aconteciam o voto por procuração, o eleitor transferia o seu direito de voto para outra pessoa, era comum, né? O voto era censitário, ou seja, apenas uma pequena parcela da população tinha direito ao sufrágio, né? E, de acordo com a Constituição de 1824, era necessário ter um mínimo de renda para poder votar. Olhem a discrepância e o disparate constitucional. Proclama-se a República em 15 de novembro de 1889, né? A Família Real, ela é destituída e nós temos aí o fortalecimento do Executivo Federal, que é, inclusive, escolhido pela população. Com exceção da República de Espada, que o povo não votou, né? O povo começa a votar no sistema presidencialista a partir de Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente eleito para o Executivo Federal. Se, por um lado, essa possibilidade de escolher o presidente pode ser vista como uma conquista, de outro lado, esse poder concentrava-se nas mãos de poucos, né? O voto ainda não era um direito inalienável, o voto ainda não era universal. Menores de 21 anos, analfabetos, mulheres, mendigos, indígenas, integrantes do clero, estavam impedidos de votar. Nós vivemos aí de 1889 até 1930, chamada República Velha, né? Que nós temos aí, que se dividiu entre a República da Espada, com os dois presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e a República dos Coronéis, que ficou marcada pelo voto de cabresto. Era comum o voto de cabresto, né? O país ainda era majoritariamente rural, e a figura do coronel era uma autoridade sobre o poder local. Práticas como a coação de eleitores e o bico de pena eram comum nas mesas eleitorais, né? E era um jogo de cartas marcadas, caracterizadas por esse período do coronelismo. Com a chegada de Vargas ao poder em 1930, nós temos a criação do Tribunal Superior Eleitoral, nós temos os tribunais regionais eleitorais, que dão uma certa idoneidade ao processo eleitoral, nós temos a conquista do voto feminino, né? O processo eleitoral tornava-se mais amplo, mais universal, né? E mais difícil de cometer fraudes, não é que não existiam, né? Mas era mais difícil de fraudar-se o processo das eleições, né? E, logicamente, com a instauração em 1937 do Estado Novo, as eleições foram suspensas novamente, voltando em 1946. Já no período ditatorial do nosso país, em torno de 20 anos, não houve eleições diretas para o presidente da República, elas foram suprimidas. Mas nós tínhamos eleições diretas para o Legislativo Federal, né? Também nós tínhamos aí o sistema bipartidário, né? O bipartidarismo, né? No qual o regime autorizava apenas a Arena e o MDB como partidos legítimos. Os outros foram postos na clandestinidade. Com a redemocratização, né? E a promulgação da Constituição Cidadã, o voto torna-se facultativo para pessoas com 16 e 17 anos, para idosos com mais de 70 anos e para novabetos. Dessa forma, hoje, em nosso país, o voto, ele pode ser considerado universal, independente de critérios de renda, raça ou religião. Neste dia 15 de novembro, agora, no domingo, nós precisamos adquirir uma consciência política para escolhermos bons eleitores que vão representar-nos nos próximos quatro anos, que vão decidir a vida pública, a coisa pública, república deriva do latim e que diz res publica, ou seja, coisa pública. Precisamos ter em mente, ter como base, alguns critérios para escolher um bom representante que vai, né? Que pode fazer toda a diferença nos próximos quatro anos, né? Pesquise o histórico pessoal do seu candidato, né? Pesquise o histórico político dele, faz aí uma varredura nas propostas de campanha do candidato, né? Busque afinidade de pensamento com o seu candidato, conheça o partido do candidato, conheça as suas propostas, né? Algumas curiosidades importantes para você. O maior colégio eleitoral do país é o estado de São Paulo, com 33.565.294 eleitores, né? A capital paulista, comparando com municípios, ela possui o maior número de eleitores, né? Com 8.986.687 eleitores no total. O menor colégio eleitoral do país é a Araguainha, no Mato Grosso, com 1.001 eleitores. Nessas eleições, mais de 14 milhões de pessoas terão direito ao voto facultativo. Busque mais informações no site do TSE, como o perfil do eleitorado brasileiro em 2020, né? Nós temos aí várias informações importantes para conhecer o nosso eleito. E como diz James Freeman Clark, um político pensa na próxima eleição. Um estadista pensa na próxima geração. Desejamos a você um bom pleito eleitoral. Consciência política, meu povo!